Que o NoCode já é uma realidade para a criação de aplicações rápidas e baratas, a gente já sabe. Mas o que eu vou te mostrar nesse vídeo é de ficar de boca aberta, tá galera? Juro que eu fiquei um pouco assustado. Qual será o próximo passo da inteligência artificial? Meu nome é Gutenberg e aqui no Mundo NoCode eu te trago todas as semanas dicas e tutoriais como desenvolver aplicações web sem saber nada de programação, tá? Mas antes de começar, eu vou te lembrar, eu tenho certeza que você vai esquecer se você ficar muito tempo aqui no vídeo, você vai acabar esquecendo, mas eu vou te lembrar logo agora. Se inscreve aí no canal, tá? Me ajuda aí, deixa seu like. Se você gostar desse vídeo, comenta aí abaixo, tá? Galera, o que eu vou te mostrar é o Codex da OpenAI, tá? É um sistema de criação de aplicações utilizando apenas o que o usuário descrever para que ele crie. Como assim? O que você falar? Não, ó, crie uma tabela com X coluna, X linhas, ele vai lá e cria. Crie um diagrama com tantas fotos, tantos botões, ele cria, tá? Somente descrevendo as linhas de texto. Você digita, a inteligência artificial cria, tá? Esse é o Codex da OpenAI e no exemplo que eu vou te mostrar, ele constrói um jogo simples, tá? Um jogo de navinha com asteroides, tá? Somente digitando, falando, ó, crie isso, crie isso, crie isso. E a inteligência artificial vai lá e cria. Eu vou te mostrar, vamos dar uma olhada aqui no computador para eu te mostrar. Galera, esse é o site da OpenAI Codex, tá? Aqui eles têm outros programas, também tem o GPT-3, que você pode acessar aqui que é bem interessante também, tá? Mas hoje eu vou falar aqui da Codex, que eu fiquei realmente assustado com o que eles demonstram aqui. A gente vai ler aqui um pouquinho mais sobre ele. E tem um vídeo aqui, que a gente vai demonstrar a capacidade dessa inteligência, tá? Vamos lá. Eu vou... Aqui ele tá criando um game aqui. Tá? Ele puxou essa imagem da internet, pegou o endereço dela e tá falando, adicione essa imagem com esse nome de um foguete, né? Um foguete espacial. Ele já adicionou aqui o código, tá? Adicionou a foto. Agora, ele tá falando para ficar um pouco menor. Ó. Ficou menor. O código tá aqui, à direita. Ele tá digitando e a inteligência artificial cria todo o código aqui na lateral e exibe aqui na tela. Ah, veja que ele já criou aqui. Ó. Cortar. Circular. Já cortou. Ele quer que ele fique centralizado agora, tá? Fica na lateral da página. Ó. Ele ficou centralizado na lateral da página. Agora, ele tá pedindo para animar esse foguete na horizontal. E para que ele bata nas paredes direita e esquerda, tá? Veja que ele já cria todo o código aqui e já roda a animação aqui e o programa já rolando aqui, tá? Isso é impressionante, galera. Impressionante mesmo. Ele tá colocando para metade da velocidade, tá? Desabilitando o scrollbar. Veja que ele só digita aqui. Só fala, não, faça isso. E a inteligência artificial já implementa aqui no seu código, tá? Ó, ele pedindo agora para colocar o background da cor do espaço. A cor do espaço é preta, né, galera? Ele já até entendeu que a cor é preta. Veja aqui, ó. Color. Tá vendo? Colocou black. Ele entendeu até a cor do espaço. É impressionante, cara. Então, aqui, se você quiser dar uma olhada aí e assistir ele todo, você acesse aí openai.com, tá? E dá uma olhada nele. E se você quiser testar, você pode acessar aqui, ó, e preencher esse formulário aqui e torcer para que eles aceitem, né? E aí você pode testar a API e você pode trazer para o Bubble e criar alguma aplicação com esse sistema aqui, tá? Então, é isso. Agora, ele está adicionando aqui o background com esse esteroide aqui. Ó, ele está dizendo, eu quero que esse esteroide fique com 0,75 do tamanho desse... Da espaçonave. Então, é isso. Se você quiser ver um pouco mais, acesse aí. E se cadastra na lista de espera aqui, tá? E eu já cadastrei, já faz um tempo já. E até agora, nada. E aí? Você ficou assustado? Eu fiquei. Se você gostou desse vídeo, não esquece. Se inscreve aí no canal. Deixe seu like. Comente aí abaixo o que você achou desse vídeo. E se você gostou realmente mesmo, me falei. Que eu trarei mais notícias, mais novidades como essa aqui no canal, tá? Mais uma vez, muito obrigado e até a próxima.